Um certo dia, eu peguei a gaiola do meu passarinho e fui dar uma volta no quarteirão de casa Aí meu colega passou de carro e gritou bem alto E aí, carcereiro, solta esse passarinho aí Se fosse hoje eu ia dizer, pega a visão, vai Somos criadores de pássaro, não se estresse Nosso objetivo é preservar todas as espécies Que estão com as extinção na nossa natureza Então não critique, pelo contrário, agradeça Somos criadores de pássaro, não se estresse Nosso objetivo é preservar todas as espécies Que estão com as extinção na nossa natureza Então não critique, pelo contrário, agradeça Nós ama passarinho, não adianta criticar Não sei se é vício, mas se for vício não vou largar Eu gosto de criar, tenho várias espécies Serve de terapia e remédio contra estresse Saio pela rua, com a gaiola na mão Coloco na lixeira, em frente o meu portão Coleiro canto bom, alegra o meu portão E aí E aí E aí